Música Bem vindos a mais um Tupendo Press No programa de hoje eu trouxe Superman vermelho e azul Isso aqui faz parte de uma coleção praticamente Que tanto a Marvel quanto a DC vem fazendo De histórias tricolores Porque são duas cores mais o branco que sempre aparece O branco e o preto são quatro cores E que é bem interessante Tem tanto indo pra Deadpool Até indo pra Mulher Maravilha e o Superman Então isso são coisas bem variadas Eu fico imaginando Batman O que eles vão falar? Batman preto, branco e mais preto ainda Ainda não saiu Pelo menos até o momento dessa publicação Desse vídeo E Superman vermelho e azul na verdade é uma antologia Foi lançado nos Estados Unidos em 2021 Em seis partes, seis edições Nem recebe o selo Black Label Talvez porque não tenha nada a ver com o Batman Mas ele obviamente não se encaixa em nenhuma cronologia Aqui a gente tem a cada edição Cada uma das seis edições nos Estados Unidos Pelo menos cinco histórias de autores diversos fazendo sua interpretação De quem é o Superman Eu acho que essa publicação Assim como várias histórias do Superman Que vem sendo lançadas nos últimos anos Ela faz parte mais ou menos de uma comemoração tardia dos 80 anos do Super Ele é de 38 Então ele fez 80 anos em 2018 Mas o 2018 foi bem fraco Existia certa expectativa por causa de filme Por causa de revistas Mas nem na Panini Nem na DC A gente teve grandes coisas sendo publicadas Parecia que era um ano qualquer 80 anos é um ano bem emblemático É um número bem alto Para um personagem de quadrinhos Principalmente Bem, para qualquer ser humano 80 anos já é uma idade interessante De amadurecimento Espero durar mais Mas enfim E aí, sem publicações Dos anos de 2020 para cá Parece que a DC resolveu Não, vamos explorar o personagem Na melhor forma possível E está funcionando Eu acho que ele está vivendo um momento bem interessante Tanto nas revistas mensais Que saem Nas mais variadas formas dos Estados Unidos Aqui no Brasil Quanto nesses especiais E esse Superman Vermelho e Azul É mais um desses especiais Esse aqui foi lançado em capa dura Eu esperei para comprar Em promoção Mas acho que vale a pena Não lembro quanto que eu paguei E aqui a gente tem uma luva Muito, muito bonita E aqui a capa mesmo Vem desses Essa imagem Que parece que foi feita em caneta bique Vermelha e azul Mas bastante emblemática E assim Não dá para falar especificamente Sobre cada história São cerca de 30 histórias Mas são autores completamente Diversos Dos mais conhecidos Aos menos conhecidos Na ilustração Ou nos roteiros Pessoas que passaram pelo Superman Pessoas que trabalharam recentemente Ou que nunca pegaram Histórias dele Mas o principal que a gente vê aqui É o que É o questionamento O que faz o Superman Ser tão diferente Ele é Tem super força Invulnerável É um alienígena Que vem do espaço Mas não é isso Que deixa Que torna o Superman Um herói Por tanto tempo Tão emblemático Tão importante Para a editora Ele Sendo bastante piegas Mas é muito isso O Superman Mais do que seus superpoderes Ele é um símbolo De esperança É um símbolo De De que dá para fazer A coisa certa Se você tentar Pelo menos É isso que ele tenta Talvez no nosso No nosso mundo As coisas não sejam Tão Tão fáceis Mas no mundo da DC Também não é tão fácil Assim para as pessoas comuns E ele é um símbolo Um símbolo Para se Para se inspirar Cada uma dessas histórias Vai trabalhar Não com Quem o Superman Vai bater A invasão do Darkseid Ou A destruição do mundo Nenhuma dessas 30 histórias Vai trabalhar com isso Todas elas vão tentar Buscar o lado humano Do personagem A primeira Só para ser Só para mostrar Dar um exemplo Ela é Nem sei de quem que ela é aqui Quem que é o autor Mas ela vai mostrar O Clark Viajando para um Para um É do Brandon Winston Com o Steve Lieber Nas Nas ilustrações E Ron Chan Nas cores O Superman Que está indo para a Lubânia Seria um país Do Da cortina de ferro Né Do Na Europa Depois que Terminou A segunda guerra mundial Ela foi Tomada pela União Soviética Existiu Durante todo esse período A Lubânia Ela é um país fictício Mas nessa história É um país que foi Foi mantido Por uma ditadura militar E o Superman Ele tinha Tido sua aventura Na Lubânia Ele simplesmente Com toda a sua invulnerabilidade Ele foi salvar Um trem De escarrilar E acabou sendo capturado Pelos lubaneses Usando o criptonito E tal E aí A gente vê que o Superman Ele passou durante Oito meses Da vida dele Sendo torturado Como um ser humano comum Sofrendo E tal Mas o importante Não é nem isso Depois ele é salvo A gente nem vê Como ele foi salvo O importante É que ele volta Anos depois Para a Lubânia Depois que o país Já se transformou Num país capitalista E aqui ainda Existe o questionamento Que só porque é capitalista Não é Ele não é o capitalismo Ou o socialismo Que torna O país Perfeito São as pessoas Que estão governando Ele E aqui o governante É aquele mesmo ditador Do período soviético É aquele mesmo ditador Que torturou Matou pessoas Mas aqui ele se transformou Num grande empresário De onde veio esse dinheiro? Bem Surfando nessa Nessa exploração Do outro Porque o país Ele só Esse A Lubânia só se torna grande Por explorar alguém Como o capitalismo Adora fazer O Clark Ele vai entrevistar Esse ditador Que quase matou ele Durante oito meses Torturou ele Durante oito meses O que impede O Clark De matar Esse ditador É isso que a gente vai ver É isso que os autores Vão trabalhar Essa humanidade O máximo de humanidade Que o Clark tem E se eu abrir Qualquer página Aqui no meio Olha só Eu abri uma Que é do Jesse Holland Com a Laura Braga Nas ilustrações E o estúdio Hi-Fi Fazendo as cores Aqui a gente vê O Bruce Wayne E a Diana Eles vão fazer um almoço O Clark Ele também era pra estar lá Mas Ele está atrasado Obviamente Porque ele está salvando O mundo E Com várias coisas Pra se resolver No planeta diário E os dois apostam Que o Superman O Clark Não vai chegar a tempo E será que ele chega Será que ele não chega Nessa tentativa De ele chegar a tempo Ele está salvando O resto do mundo Da melhor forma Que ele puder Tanto do ponto de vista Super-heróico Quanto do ponto de vista Jornalístico Ele tenta fazer diferença Nesse ponto Então é uma história Muito engraçada Aqui do Mark Waid Com o Andrew MDK E a Jordi Belair Nas cores Que é sobre o Mixis Pitlick Mixis Pitlick Aquele demônio Da quinta dimensão Que vem encher o saco Do Super A cada Noventa dias Ele na verdade Está preso Na quinta dimensão E aí quem que aparece Pra encher o saco dele É o Superman E essa inversão Que a gente vê Nessa história Mas Não é uma simples Encheção de saco Pela encheção de saco A gente vai ver Quais são A lição de moral Vai Que o Clark vai dar No Mixis Pitlick E assim vai A gente vai pra Pra todas Pra várias histórias Com Pessoas Sofrendo com Depressão Solidão Superman também Passando por esses Esses conflitos humanos Volto a dizer Essa história O Superman Só é grande Do jeito que ele é Como o personagem Que inspira Outros heróis Dentro das histórias Mas outros Dos personagens Fora No nosso mundo Criando novas 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 histórias Nem que seja Pra contrapor O personagem Pela humanidade Ele é o mais humano Do que qualquer outro humano Então vai Várias Várias Vários exemplos Até Coisas mais atuais Mostrando Aquelas coisas de internet O desafio da sobrevivência Onde pessoas Começam a Se jogar Pra serem salvas Pelo Superman Até isso aqui É uma história Que já foi trabalhada Por exemplo Em outros Dentro das mensais Inclusive Enfim Essa aqui Só pra dar o crédito É do Rick Doak Com Joe Knows Enfim Vários autores Autores mais conhecidos Autores mais desconhecidos Histórias Sobre bastidores Sobre Qual a melhor Melhor foto Que o Jimmy Acha que tirou Na sua Toda em sua jornada Histórias De como O Clark Foi enviado Tem uma história Do cripto Chegando na terra Enfim Gostei Gostei bastante É uma história Que representa muito Personagem E acho que vale a pena Se vocês pegarem Numa promoção Eu sei que tá caro Vem capa dura E todas essas Firulas Que a gente vê Ultimamente Mas talvez Se alguma revista Merece essas firulas Essa Superman Vermelho e Azul Ela entra Um pouco nessa categoria É uma edição especial De comemoração Do personagem Onde vários autores Vão fazer sua Interpretação Sobre ele A interpretação Sobre a humanidade Do Clark Kent Enfim Esse foi Superman Vermelho e Azul Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o opa do Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presta o gado Eu falo sobre filmes e séries Tem o link da Amos Qualquer compra O link da Amos Eu vou ajudar muito o canal Superman Vermelho e Azul Vocês encontram por lá Tem também o Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde eu e o Mixon A gente vai sobre filmes e séries Quadrinhos Faz entrevistas Faz várias recomendações Procura no Spotify Anchorage Ou qualquer outro Cregador de áudio Vou ficando por aqui